Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóseos, nesse dia 8 de agosto de 2020. Viva de Coriezo, Pedro Coro Maria e hoje é dia de São Domingos de Gusmão, o fundador aí da Ordem Dominicana, esse grande santo. Hoje, na liturgia extraordinária, é dia de São João Maria Vianney. Como eu falei, no dia de São João Maria Vianney, no dia 4. E no dia 4 foi o dia de São Domingos de Gusmão, que foi o fundador dos dominicanos. E na missa extraordinária foi no dia 4. Mas vamos lá, então. Quem é, de fato, São Domingos? Na época medieval, ali no século XIII, XII, XIII, foi a época aonde que o fermento, umas ordens medigantes, né? A Ordem de São Francisco e a Ordem Dominicana, foi fermento na sociedade e na massa. Esses dois homens, São Francisco e São Domingos, né? Revolucionaram praticamente o mundo, né? Os dois ali, com a sua intrépita pregação, né? Sem medo, sem respeito humano nenhum, mudaram mesmo ali o mundo. E até hoje nós colhemos os frutos, né? De São Francisco e São Domingos. Eu sigo muito as ideias do historiador Daniel Rups, né? E o Daniel Rups fala que, nessa época, temos aqui, então, duas grandes estrelas, três grandes estrelas, que é São Bernardo, de Claraval, São Francisco de Assis, e São Domingos. E São Domingos, de fato mesmo, revolucionou a vida religiosa, revolucionou a vida em si. A sociedade, na sociedade, como dizia Daniel Rups, é a Ordem Dominicana e a Ordem Franciscana. Eles tinham, assim, coisas... Quando a Ordem começou a crescer, eles estavam mesmo, de fato, eles eram uma sociedade. Você só via gente de branco e de marrom, que é o hábito franciscano, no meio das ruas, né? E eles começaram a se espalhar, se espalhar, se espalhar, se espalhar, se espalhar, se espalhar, se espalhar. São Francisco e São Domingos, e principalmente São Domingos, era tão atrativo São Domingos, né? Que a Ordem dele cresceu tanto, que as pessoas batiam o olho em São Domingos e já queriam ser dominicanos. E São Domingos distribuía hábitos, né? Para as pessoas. Vai ser dominicano, vai ser dominicano, vai ser dominicano. E foi o que foi. Nisso tudo São Domingos. Mas uma das coisas que mais me encanta em Domingos, e eu queria falar sobre isso, foi o final da vida dele. O final da vida dele foi muito marcante. E eu peguei aqui, eu estou aqui na minha tela do meu computador, eu trouxe aqui o relato de Daniel Rups falando do final da vida de São Domingos. E eu queria comentar um pouquinho. Diz aqui então, olha, essa parte que eu estou lendo é o terceiro livro, né? Sobre das catedrais, da igreja das catedrais das cruzadas, na página 181, contando sobre São Domingos. Então é o livro terceiro de Daniel Rups, eles são 10 livros de história da igreja, está na página 181, quem quiser ir lá olhar e conferir, para não achar que eu estou inventando. Vamos lá então. Diz aqui, né? A sua morte teve a dignidade simples e calma da sua vida. A sua morte teve uma dignidade simples e calma da sua vida. Quis dar aos jovens noviços os seus últimos conselhos, e depois mandou chamar para junto de seu catre doze irmãos dos mais antigos dominicanos. Fez-lhes as últimas admoestações sobre o desenvolvimento da ordem e depois confessou-se publicamente diante deles. Ele fez uma confissão pública. Ao narrar essa confissão, o bem-aventurado Jordão da Saxônia, seu biógrafo, refere um pôr menor que põe na austera face do santo uma nota singelamente humana. Aguarde aí. Olha o que diz aqui. São Domingos confessou no final da vida. Embora a bondade divina me tenha preservado até agora de toda a mancha. Olha a bondade divina preservou Domingos de toda a mancha. Quero confessar que não escapei a imperfeição de encontrar maior prazer na conversa com mulheres novas do que com mulheres idosas. Olha a humildade de São Domingos. Ele confessou publicamente para os doze lá, tinha uns doze anciãos lá da ordem dominicana. Ele confessou. Apesar de não ter pecado mortalmente, Deus livrou ele do pecado mortal e ele queria confessar que ele sentia mais prazer conversando com mulheres novas do que com mulheres idosas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa humana. O santo é humano. O santo reconhece a sua fraqueza. E quando nós aqui temos vergonha, um respeito humano de dar a nossa fraqueza pro outro, né? São Domingos ali no leito de morte, ele dá a fraqueza dele pro outros irmãos, confessa publicamente ali, pede perdão porque ele tava preocupado com a salvação eterna dele. Não tava nem aí pra respeito humano, o que os outros iam pensar dele. muitas das vezes nós somos tão mentirosos, nós, nós somos tão mentirosos que nós temos medo de confessar pecados assim. Nós temos medo de confessar coisas assim. Porque o que os outros vão pensar de nós? Ai, meu Deus do céu. Ai, não sei o quê. Se você quer, se você quer crescer na espiritualidade, aprenda a falar das suas fraquezas pra algumas pessoas. Pessoas de confiança, pessoas que você ama, ele chamou aqui doze e ele contou a fraqueza pra ele. É na fraqueza é que nós nos tornamos fortes. É quando me sinto fraco é aí então que eu sou forte. É quando me sinto baixo é aí então que eu sou forte. Olha que santo maravilhoso. E ele continua mais aqui ainda. No dia seis de agosto, antes do meio-dia, pediu que todos os irmãos se juntassem em volta do seu leito, como no coro, para que entoasse o último instante a prece dos agonizantes. Teve ainda forças para lhe dizer Começai. E no começo em que retiniam as palavras Santo de Deus vinte em seu auxílio, anjo do Senhor correia ao seu encontro, entregou a sua alma. Conta-se que no mesmo instante no convento de Brécia, o santo prior Guarla teve um êxtase como Jacó viu os céus abertos e subindo uma escada os anjos levarem até o trono de Cristo um homem vestido com uma túnica dominicana. Mas não pôde reconhecer quem era o eleito porque tinha o capuz descido sobre o rosto como se costumava fazer aos mortos. Lógico, foi São Domingos. Foi São Domingos que teve isso. E esse relato aqui foi efetivamente a igreja que canonizou São Domingos em 1234 muito mais muito muito próximo mesmo aí da sua morte. Ele morreu aí em 1221 e depois então aí ele foi canonizado dez anos depois alguma coisa assim bem depois mesmo. Mas olha, o que fica pra mim hoje de São de São Domingos é essa confissão que ele fez publicamente a fraqueza dele que ele confessou o respeito humano tirou o respeito humano enquanto ele está confessando que ele sentia mais prazeres em conversar com mulheres novas do que mulheres idosas e a gente escondendo pecados maiores pecados grandes e não nos convertendo. O santo foi santo porque ele não tinha respeito humano. O santo foi santo porque ele sabia como dizia São Paulo é quando eu me sinto fraco aí então que eu sou forte. Pela intercessão de São Chabel de Magluf São Padre Pio de Peltrautina Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje né como não amar São Domingos de Gusmão Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.